Ô... vou colocar aqui o Rodrigo, Poente Paz e o Rodrigo pra cantar um madão aqui, que nunca nem canta essa música aqui. Já vem com pegadinha. Não, não é pegadinha não, cara. Teodoro Sampaio, na verdade, o Alcino, o Alcino, né, o Alcino Alves, ele, ele, Alcino, Alcino, ele é um dos maiores compositores do Brasil. E tem uma música que ele fez, ah, você vai cantar. Tá empurrando pra nós. Tá empurrando? Então canta os dois aí, eu vou cantar. Mas tudo, vai, vai sepulhando aqui. Fez sucesso com o Teodoro Sampaio. Falei que era pegadinha aí. É, não, eu conheço a música sim, eu conheço. O pessoal conhece vestido de seda, camisa branca, blusa vermelha, mas eu quero ouvir Casaco Verde. É, os caras falam, Poente é lendário, sabe, música demais, não é que eu sei música demais, é que eu vivi toda essa época aí. Você viveu o Casaco Verde também, não? Eu tinha um parceiro que só cantava o Teodoro Sampaio. Tinha que aprender o Casaco Verde pra cantar com o Teodoro. Mas você não viveu o Casaco Verde não, né? Não. Casaco Verde, perdi a esperança. E é o companheiro da minha agonia, não sei apenas pedaço de pano, porém a saudade cruel desengano. Pois me lembra o corpo que você cobria. Renda pra nós aí! Nas roupas e cama do nosso aposento, ainda existe um pouco de acalento, pois sinto ainda o perfume seu. E no calendário marcado com X, o dia e o mês que muito me diz, pois marca a hora do seu triste adeus. E no guarda-roupa se abre o meu peito, o casaco verde que ela deixou. Só mesmo parece conversar comigo, querendo provar que é meu amigo, pois somente ele não me abandonou. É o casaco verde, é o companheiro da minha agonia, não sei apenas pedaço de pano, não sei a saudade cruel desengano, pois me lembra o corpo que você cobria. Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim, é melhor cada um seguir o caminho. Não podemos mais continuar assim, até o gesto meu lhe provoca a briga. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga, me olha, só de cara feia, sinal que entre nós tudo chega ao fim. E vamos lá, meu irmão! Você não é obrigada a viver comigo se você não quer, vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe, só eu de homem, pra mim não existe, só você mulher. Na cobertura daquele edifício mora um alguém tão apaixonado, esse alguém sou eu, 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 sou eu. Por alguém que não vive mais ao meu lado, no passado fomos um casal feliz. E aquela cabeça daquela mulher virou de uma vez, me deixando assim, meio nesse lado, pertinho do fim. Tem rumo certo pra um lugar qualquer. Ah, estrela caída! Às vezes a noite, olhando no alto, tá-nos a passar, entre esses carros ela deve estar, lembrando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos farolhos, nas avenidas, tentando encontrar a estrela caída, mas talvez a estrela caída sou eu. Rapaz, agora... Aí sim, hein? Você apelou agora, hein? No tudo, hein? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Cara, na verdade é o seguinte, isso é música, Alcino Alves, um grande abraço. Eu não sei se ele tá aqui no Mato Grosso, mas com frequência o Alcino tá por aí, um dos grandes compositores da música sertaneja. Só pra falar o nome do homem, a gente emociona porque o Alcino, ele é um cara diferente. Deus faz algumas pessoas e tem uns anjos que ele manda pra terra, o Alcino é um desses. É o cara. Pra quem não sabe quem é Alcino, é na verdade o Sampaio, da dupla Theodore e Sampaio. E agora ele tá na carreira só, na verdade, embora em Londrina, no Paranazão. Sempre quando passa pro Mato Grosso, ele tá aí com o Edson Guerra, com o Vanderlei Guerra. Tríplice fraternal abraço aí, viu Edson? Um homem livre de bom costume e dá um abração aí pro Alcino. Mas que a moda junteada era, né? Tem lindas músicas gravadas de Theodore Sampaio. Isso aí eu acho que tinha tudo nas fitas que meu pai botava pra nós escutarem aqui pra Goiânia. Não, ah... Era só Theodore Sampaio. As músicas mais ruins de Theodore Sampaio são excelentes, né? As mais ruins, a maioria. Tá, e tem uma outra música chamada Quando a Saldade Aperta, também muito bonita deles. É do Alcino também essa música, não? É, tem. É o Alcino compôs as andorinhas, né, cara? Precisa falar mais alguma coisa. Dá tempo de tocar mais uma, Elin? Mais uma música. Vou colocar aqui o Nando. Quem foi que cantou? Foi o Nando? Ah não. Mais tudo. Então manda aí, senta o braço aí. Tá, Nando. Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver Estarei sempre aqui Não há distância pra minha imaginação Enquanto a vida eu tiver Com você estarei As suas cartas eu odeio E nem o porquê Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero o momento Te verá chegando Chove só de imaginar E peça o meu coração Aguente firme e não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçar de novo E nunca mais os seus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser teu Na mais bonita das noites Desfida assim como a lua Te apaga o dormir Quebra tudo, irmão As suas cartas eu tenho E nem o porquê Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero o momento Te verá chegando Choro só de imaginar E peça o meu coração Aguente firme e não pare Não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero Abraçar de novo E nunca mais os seus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser teu Na mais bonita das noites Desfida assim como a lua Te amar e dormir Desfida assim como a lua Te amar e dormir Aô, Nando Ávila Revista Cercaneja Aê, botão pra derreter mesmo aí, né? Faleta quebrou e quebrou a corda também Faleta quebrou e quebrou a corda Galera, você que está nos acompanhando Em todo o Estadão do Mato Grosso Você é empresário Que tem sua casa de show Está pretendendo fazer o evento Festa de casamento Aniversário Essa galera que está aqui Entre em contato com eles Leve o show pra sua cidade Pro seu evento Pra sua festa São músicas de qualidade Se perguntar se eles cantam Música da atualidade Todos eles cantam Mas o que a gente tenta mostrar aqui E apresentar pra vocês É o portfólio de cada artista Por isso Você que está nos acompanhando Quer participar do Revista Cercaneja Uma das primeiras exigências Que a gente faz é o seguinte Primeiro tem que saber cantar Que isso aqui não é um concurso de calouros Segundo Não adianta falar assim Eu sou sertaneja Eu sou bruto Bruto mas aí fala daquele jeito Que parece que está rotando, né? Aí quer cantar Quer cantar com aquelas vozes De extraterrestre Não faça isso, tá? Isso aqui não é um programa espacial É um programa sertanejo Não venha com voz de ET Que não tem jeito Não dá, cara Não dá É musical É um programa musical Não é um programa espacial Feito Grava aí Um trechozinho aí Acústico Sem gravar com show e tal E Manda pra gente Se tiver talento Canta Se não Infelizmente A gente ser sincero em falar Que não dá pra cantar E também Ao você contratar Um show Leva O telefone de todo mundo Tá aparecendo aqui Ivan, eu quero te agradecer Porque na sequência Vai chegar também Um baluarte da música Que é o Ligerinho Vai fazer uma Uma parte aqui com a gente Tá bom? Brigadão Você tá vindo aqui Semana que vem Eu sei que você tá aqui de novo Fala aí mais uma vez Da tua escola E depois eu quero que você Traz aí pra nós A questão do Do seu amigo lá do baixo Tá bom? Isso É Eu agradeço aí a todos Que tem prestigiado O pessoal tem ligado Tem perguntado Eu agradeço a todos E peço que continue Vem, pessoal A gente A gente precisa Precisa trabalhar E pra mim vai ser um prazer Atender a todos, tá? Outra coisa É Eu tô com um colega nosso Aqui Inclusive ele vai estar vindo Aqui nos próximos programas Se apresentar e falar sobre isso É um colega nosso O Geleia O pai dele tá com um problema grave Gravíssimo de saúde Entendeu? É E ele tá fazendo uma rifa Ele tá rifando o contrabaixo dele O contrabaixo dele Hoje tá avaliado Na faixa de 6 a 8 mil reais É um instrumento Top de linha Um instrumento muito bacana Você Quem ganhar Pode vender Pode aprender Vale um bom dinheiro E Quem tiver interesse Em adquirir E ajudar Nessa causa Porque o principal É ajudar numa causa nobre, né? Pode tá entrando em contato comigo No Meu telefone Pessoal Que é o 996-42-4013 Adquiri o número Você vai tá fazendo Uma grande ação Que ajudar uma grande pessoa Falou, Ivan Fala de novo Fala de novo o telefone aí 996-42-4013 DDD 65 65 65 Tá certo